Agora a gente volta a falar da violência na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Olha só, gente, a polícia foi às ruas para conter o avanço nos confrontos entre facções criminosas. A população viveu momentos de assombro nos últimos dias. Durante a operação Impacto, um helicóptero da PM sobrevoou a cidade de Timóteo. Houve reforço no número de viaturas empenhadas na ação. O resultado foi a apreensão de drogas, munições, radiocomunicador e dinheiro supostamente do tráfico. A ação da PM tem como objetivo desarticular as ações criminosas dos bairros Alvorada e Bandeirantes, responsáveis pelos últimos ataques. Desde domingo, quando iniciaram os confrontos, pelo menos 14 pessoas foram detidas, entre elas, 4 adolescentes. Desde o último final de semana, quando infelizmente a gente teve esse confronto entre dois grupos rivais criminosos na cidade de Timóteo, mais especificamente dos bairros Alvorada e Bandeirantes, A polícia militar passou a monitorar e realizar operações diuturnamente, visando conter esses criminosos, melhorar a sensação de segurança pública das comunidades locais, para poder identificar e prender, cessando assim, mesmo que de forma momentânea, aquele problema que ficou crônico no final de semana. Timóteo possui pouco mais de 81 mil habitantes. Os últimos confrontos entre as facções criminosas levam a números preocupantes de mortos e feridos. Só para se ter uma ideia, somente este ano no município já foram registrados 27 homicídios. A gente ressalta aqui que o nosso objetivo principal, além de coibir e frear esses atos criminosos, é baixar esses índices criminais e, mais importante para nós, restabelecer a sensação de segurança da população de bem do município de Timóteo. Segundo a polícia, os ataques estão relacionados ao tráfico de drogas. Moradores ficam temerosos com os confrontos entre as facções. Mata a gente inocente, né? A tristeza é essa. A gente pede à população ordeira de Timóteo, que é a maioria esmagadora da população, que faça as denúncias através do DDU, Disque Denúncia Unificado, do governo de Minas. Lá, através do número 181, você vai fazer a sua denúncia, vai preservar a sua identidade e tenha certeza. A polícia militar, polícia civil e demais órgãos de segurança pública vão buscar a veracidade dessa denúncia e tomar as devidas providências, buscando prender esses alvos criminosos e apreender esse aparato de armamento e de drogas que eles possuem. Ainda de acordo com a polícia, a situação do bairro Alvorada está momentaneamente controlada após a operação. A gente fez uma grande operação ontem, na parte da manhã, com um cunho mais preventivo, na parte da tarde, com um cunho mais repressivo, buscando especificamente os alvos do bairro Alvorada e Bandeirantes, inclusive com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar, de governador Valadares. E a gente teve, assim, a impressão nítida no local, né? Pudemos verificar em loco que os dois bairros estão muito tranquilos. Mas a gente não vai se satisfazer com isso. A gente sabe que a gente conseguiu controlar, conter e resolver momentaneamente o problema. O monitoramento por parte da Polícia Militar vai continuar para que novos episódios, como o do final de semana, não voltem a acontecer no município. É o apoio da BRAV e o helicóptero Pegasus, importantíssimo. É o apoio da Polícia Militar.